Includindo, detonando, a sua cabeça perturba, musê calcado, perde a linha, as mina vem rebolando Vem descendo, quicando, descendo, quicando, era isso que você queria, um monte de mano embrazando Poche pra celear, Lamborghini, Maserati, pra chegar na nossa ilha, tem três jet no engate O prazer de viver bem, fazer o bem nem importa quem, fazer o sinal da cruz e a Jesus dizer amém A novinha tá tarada, rebolar desenvolvendo, ela desce, ela sobe, vai quicando, mas tá lento Descendo, quicando, descendo, quicando, era isso que você queria, então Seita no colo dos mano, descendo, quicando, quicando, descendo, a novinha tá treinada Descendo, desenvolvendo, quicando, descendo, quicando, era isso que você queria, um monte de mano embrazando Quicando, descendo, quicando, descendo, a novinha vem assim, rebolando no talento Descendo, quicando, descendo, quicando, desce, ela sobe, vai quicando, descendo, quicando, descendo, quicando, é isso que você queria, um monte de mano embrazando Boche pra acelerar, tamborguina e macerate, tá chegando a nossa ilha, tem três sete no engate Pra ser de viver bem, fazer o bem nem importa quem, fazer o sinal da cruz e a Jesus dizer amém A novinha tá tarada, rebolar desenvolvendo, ela desce, ela sobe, vai quicando, vai tá lento Descendo, quicando, descendo, quicando, era isso que você queria, então Seca no colo dos mano, descendo, quicando, quicando, descendo, a novinha tá tarada, rebolando, desenvolvendo Quicando, descendo, descendo, quicando, era isso que você queria, um monte de mano embrazando Quicando, descendo, quicando, descendo Quicando, descendo, 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 desc